Já tem 28 minutos de bruto, o editor tá chateado Certamente que sim Ô, como é que eu saio daqui agora? Eu não sei Eu fiquei insistindo tudo igual, vocês estão desigual Eu fico... Porque a gente é o sistema transuário da ENER Ai, ai, entrei, entrei Me solta, gente! Calera, me solta! Ai, ai! Ai, ai, socorro! Sai, Stere, você vai atropelar a gente, filho da puta Vamos dar ré Me solta, você tá atropelando a gente! Que coisa absurda Me solta! Boa, boa, vai, vai, vai Vem, vamos puxar o rato ali Por que o patinho tem roupa de pato? Eu não sei Ó, patinho, ah, patinho Valeu, falão! Vem, 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 vem Não, ratão, não, ratão, não Você fica aqui, você fica aqui É eu que eu não soube Vem, 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 pega no meu pé Vem, 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 vem Puxa o patinho, puxa o patinho Caraca, lá mora, vocês não são meu amigo não, mano Me puxa, me puxa, me puxa, me puxa, Stere, me ajuda Para, Stere, para, Stere Para com essa porra aí O Stere tem que parar o trem, aí dá pra subir, cara É verdade Vai, 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 agora, vai, rato Ai, morri Morreu não, vem cá Morri, Léo O meu boneco não mexe mais Ó, o rato morreu, gente Dá a mão pro rato aí, vai, vai Aí depois tu dá pra trás, entendeu Ô, louco Vai, Stere, ajuda, filha da puta Tá pesado aqui, porra Os caras são gordos O rato e o Drizzy, caralho Você tem que soltar, solta a mão direita Soltei, soltei Aê, aê, aê Ah, é, porra, eu vim Vai, ajuda, Stere Vai, rato, pula, rato Pula rato, você tem que pular rato, caralho Eu tô pulando, cara Vai, 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 vai Olha aí, rato, sério, rato Olha aí, olha aí Rato, vem cá, me sai aqui Não, aqui, ratão Descobri o bagulho Aqui o ratão tá explorando Ué, cê voltou pra cá, porra Precisa uma maçalão Olha, rato Olha, aquele negocinho de ursinho, meu A gente tem que botar o presente aqui dentro No trem, presente no trem, rato Presente no trem Eu tô no presente Pega o presente, para ti Tá, peraí, peraí, eu tô ajeitando aqui o negócio Segura Pega o presente aí, né Segura, segura, rato, segura, rato Que eu sou profissional nessa porra aqui Tô ligado, vai Foi, foi, calma Eu acho que foi, hein Será que foi, ratão? Eu acho que sim Não, não agarrou, rato Não agarrou, peraí Eu acho que eu tenho que agarrar no, na garra E agarrar no, no brinquedinho Você, ah, boa, ratão, boa, ratão Vai, agarra, isso, boa Vai, vai, vai Vai, rato, vai, rato, vai, rato Boa, 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 boa Boa, boa, boa Tem que ser os dois, mano Tem que ser os dois, o presente no trem Quem foi? Quem é o que tá aqui? O Drizzy? Não É o estéreo, vai Desce aí que o estéreo pega o outro lado da caixa Abre a garra, repeti Peraí, peraí, vou abrir a garra É, isso aí, isso aí Pode subir, pode subir Peraí, 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 peraí Eu vou subir Mas você vai deixar no patife a mão dessa porra aí Vai, agora, hein Agora, se prepara todo mundo Vai, porra, é agora Vambora Vai, patife Já avisei que vai dar merda aí Ah, não tô do chato Vou, 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 porra Vai, 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 fica aí, fica aí Ele fica na porção O Trocinho tá na porção Tá na porção, tá lá Preparado Tá muito trabalho Tem que perguer aí Peraí, peraí, peraí Não, vai jogar, ele vai jogar pra cara Não, ele já foi Peraí, já foi tudo que dava perguer Vai, vai pra direitinha, vai pra direitinha Direitinha, direitinha Pra cair aqui, não, não, não Ah, peraí, porra Eu não tô conseguindo segurar a alavanca aqui Pô, bô, 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 bô Aí, solta, solta, solta Solta, solta, solta Solta, solta Aí, quem é o idiota que tá preso aqui? Também não sei Agora dá uma porradinha, agora dá uma porradinha É, vou dar uma porradinha, porradinha, porradinha Peraí Não consegue, né Ô, caralho Ô, louco, é muito pesado essa porra, moleque A garra não tá dando conta, não Pô, é caixa pesada do caralho, moleque E esse botão aqui é pra quê? Esse botão aqui, pô Sei não Pra que esse botão aí? Deixa eu ver Aperta aí Ah, valeu, valeu Se fodeu Não, vamos fazer assim, ó Cada um controla uma garra Vem cá, vem cá, vem cá Esse presente, leva esse presente aqui também, né Leva esse presente aqui, esse presente aqui Tem que botar lá em cima também Não, 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 não Foi, 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 foi Vai, tem que fechar Não, não, não Eita, grudou no cu Rato Caralho, rato, vem cá, deixa eu salvar seu cu Ih, travou no cu Não, mas ainda tá errado, ainda tá errado Ele tá encaixado Não, 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 não Sai daqui, sai daqui você, sai Sai daqui, sai Agora tá cheio, chefe, fodeu Agora eu vou Calma aí, calma aí Quem é que tá vindo apertar o botão? Alguém tá vindo apertar o botão? Socorro Não tô, não tô Socorro Me solta, eu vou pro lado Sim Para o estéreo Esse botido do estéreo vai perder o botão Eu vou fazer a segurança do botão aqui, foda-se Preparar pra abrir Vai, 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 boa, boa, tris, boa, tris Ai, caralho, não tem o cara caixa em cima de mim Porra Não tem necessidade isso Vai, vai Vai, vai Me ajuda aqui, Pati Tô indo, peraí Acho que tem que jogar o presente nesse buraco aqui É sim Não, não, esse buraco aqui é a morte Mas é burro Vem, Pati, dá pra entrar por trás Não, não, eu não tenho que ir acompanhando Eu vou acompanhando por fora Vai, vem, vem, vem É, vai Vem, pode vir, vem Vai pra trás, vai pra trás Não, deu ruim, deu ruim, deu ruim Volta, volta, volta essa porra Volta essa porra Tem que virar tudo Tem que virar tudo A história é burra, a história é burra Muito, muito, muito Volta, volta Vai vindo, Ratão, vai vindo, Ratão Vai, vai Caralho, o tris é um arrombado mesmo, ó lá Gente, já foi? Eu acho que sim Tá, tá certo, tá certo Tá, tá vendo, tá vendo Pode vindo, vem vindo, vem vindo, Ratão É Natal, é Natal, é Natal, é Natal Então, galera, tá voltando pro primeiro lugar Tá, tá, tô, manuco Vai passar Caralho, a porra do bagulho escarrilhou Foda-se O tris é saiu do trilho Ih, caralho, isso é o mesmo Caralho, Ratão, como é que você fez isso, velho? Você não sabe nem eu Rato, a gente deixa 5 segundos sozinho com o negócio Você quebra o trem, porra Eu tô tentando aqui, eu tô Eu tentando colocar e voltar ele pro trilho aqui Uma hora depois Vambora, tamo levando o presente já E a galera vai ter que jogar os outros presentes Legal Ah, tem uma rampa aqui, é essa rampa? É, depois eu vou colocar os presentes não Só que tem que pegar os presentes pelo mapa Puta, as caixinhas de presentes, eu tenho que colocar tudo aí? Sim Não, não, não bota o presente não, mano Um telão no pico lá Chuta ele, o patinho Eu vou tentar pegar ele agora que eu vi a cagada que eu fiz Não, o presente não vai embora Ah, salvei Meu Deus do céu, tem um barbudo morto aqui Onde é que tem um barbudo morto? Aqui em cima É o Papai Noel É o Papai Noel Caralho, Papai Noel, tá morto, já? Ele morreu de frio, né, mano? Tava pelado aqui Olha aí, eu deixei lá ver o Papai Noel morto Eu tentando resgatar o Papai Noel, ô ratão Pô, ajuda aí, mano Pera aí, eu tentando fazer o meu trabalho aqui nesse Natal Ui, quase caí Aí, pessoal Boas notícias Eu achei o Papai Noel Aí, o Papai Noel Ai, não Ai, boa Joga ele no buraco Joga ele no buraco, joga ele no buraco Vai, balança a caixão, hein Um Dois Três Vai Vai, filhão Uuuuuh Ai, que enxuto Que merda, hein Papai Noel vai cá no mesmo lugar que a gente caiu Ai, ai, caralho Papai Noel vai ali, ó Girando, girando, Papai Noel Cara, que você se foda Não, para, 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 para Porra, Tris, na moral, você fodeu o Papai Noel, mané Pra que agredir? Vai que tá indo, vai que tá indo, vai, vai que tá indo, vai Vai, 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 mais um pouquinho, mais um pouquinho Mano, anda com o trem, anda com o trem Vai com o trem pra frente, vai com o trem pra frente Vou, 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 vou Aê, aê, aê Porra, porra, porra Porra, porra Eu vou me pendurar nele aqui Vai Boa, caralho E aí Fogo de artifício? Tem fogo de artifício, moleque Legal Porra, padrão, conseguimos Tem que jogar mais, tem que jogar mais, tem que jogar mais Não encheu ainda não Ah, mais um presentinho, mais um presentinho aqui, ó Vê pra quanto vai, joga aí, joga aí 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 11,326 11,330 Tá subindo, tá subindo Tem que pegar todos os presentes Agora que a gente se ligou no rolê do presente Ah, agora eu entendi Puta, moleque Nossa, que da hora vai ser isso aqui, mano Pronto, joguei Que que tu quer aí Nossa, deixa eu ir te ajudar Não Ô, se liga, se liga Olha aí, olha aí, olha aí Pera aí, que eu... Aí, ó, aí, ó Ó, ó Você errou Joga aí, joga direto no rolê Qual, eu errei, eu errei Foi do ladinho, mas o próximo vai certo Cara, tem um lá em cima que eu vou ter que pegar E só eu consigo subir lá em cima Você é o bicho é o mesmo, hein, doido Não, ratão, eu tenho uma ideia, ratão Vem aqui que eu vou te atirar lá em cima Vem, vem Minha Deus, que eu ia ser legal Calma aí, calma aí, calma aí Vai, filhão Mais um presente A vontade de rir é grande Tem como mover a catapulta Tem como mover a catapulta, moleque Eu não sabia Ah, agora eu não erro mais Você não consegue parar o trem? Vem, ratão, vamos dar um disparo aqui, ó Ó Vai, Dries Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo Tá O ratão não tava fazendo o trabalho braçal aqui Nem fodendo Trabalho mais divertido, o ratão não tava organizando aqui Ah, mas é, o trabalho mais divertido vai ser agora Bota aí, bota aí Pera aí, ratão Eu vou girar cada puta aqui Vai ser legal pro caralho Tá pronto, rato, pra fechar o vídeo? Eu acho que sim Vai, ratão Porra, mano, muito foda Duvida, duvida acessa daqui Duvida? A gente tem que fazer o puzzle aqui Vai Ih, cara Ih, tá cruzado Tô muito pícaro, bagulho Matip, ele está lá na catapulta Eu sou o Kataplovski Ai, ó Ó o presente aí, esterinho Quem é esse aqui? Eu que jogo Sai Olha a meta Olha a meta Acertou lá Caralho, mano Tô mesmo apresentado na nuca, mano Vai Tchau, tchau.